Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. O Parlamento Nacional congratula a atleta Timor-Wang Nentolo, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio. O Parlamento Nacional foi voto de congratulação a favor de Ratno Lourdes em Lima contra zero na abstenção zero da atleta Timor-Wang Nentolo, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio. O Parlamento Nacional foi voto de apreciação a favor de Ratno Lourdes em Lima contra zero na abstenção zero da atleta Timor-Wang Nentolo. O Parlamento Nacional foi voto de atleta Timor-Wang Nentolo, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio. O Deputado, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio. O Deputado PD, Adriano do Nascimento Moche, reforça, Timor-Wang Nentolo, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio, que participa no Jogo Olímpico e em Tóquio Olímpico e em Tóquio Olímpico e em Tóquio Olímpico e em Tóquio Olímpico. O Deputado da Média do Nascimento Moche, reforça, Timor-Wang Nentolo e em Tóquio Olímpico 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 e em Tóquio Olímpico. batir competição e o Jogo Olímpico e a Tóquio Semana Rua Recém. Fátima Pereira, Elio Gayo, Jemen.